Na tarde de segunda-feira, no mesmo dia da morte, o corpo de Lázaro Barbosa foi liberado pelo Instituto Médico Legal de Goiânia. Mas até agora, ninguém apareceu para fazer a retirada. O advogado da família recebeu uma procuração para resolver a parte burocrática e o traslado até o distrito de Girassol. A falta de dinheiro para pagar as despesas pode ser o motivo da demora. Segundo as regras do IML de Goiânia, o corpo de Lázaro Barbosa pode permanecer aqui por tempo indeterminado ou até que o local onde os corpos ficam atinja o limite de capacidade. Caso isso aconteça, ele é encaminhado para a Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica responsável pelo enterro em um cemitério público da cidade e define a maneira de identificação. O laudo que aponta a causa da morte e a quantidade de perfurações de balas deve sair em menos de 10 dias. Durante a necrópsia, também foi retirado material genético para confrontar com outros recolhidos em cenas de crimes e em vítimas de Lázaro Barbosa. Tínhamos que colher DNA, tínhamos que colher impressões digitais e outros tipos de vestígios para poder subsidiar futuras investigações ou investigações em andamento, estupro e outros tipos de delitos que a perícia anteriormente achou de vestígio, inclusive os arrombamentos que ele fez, o sequestro, enfim, outros crimes. O Barbosa.